DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Reduz um pouco a batida, aumente o volume, feche os seus olhos E deixe o que tem dentro de você voar, voar o mais alto que conseguir E quando você chegar lá em cima, vai perceber que somos pequenos demais para este mundo Remix, era o mix na voz, sente essa parada irmão, DJ Rubio, explodiu Quantas batidas já se passaram até hoje em sua vida Quantas letras marcantes que significaram tanto E eu fico aqui pensando, como vai ser o meu dia de hoje As responsabilidades agora são maiores E percebo que as músicas que faço, está incentivando as pessoas que vivem hoje em meu redor Em tudo aquilo que elas fazem, em tudo aquilo que elas vivem E de repente vem minha imagem, tudo que já passamos até hoje nesta vida Eu vejo a força que tem em minhas mãos agora Nossas vidas às vezes parecem ser uma droga Mas você ainda não sabe quase nada sobre ela Não sabe quase nada sobre ela Aí louco Vou atrás do seu sonho, tá ligado? E não se importe Quanto vai demorar Vai em frente Não desista Entendeu? Eu fui até a porta do inferno, mas não quis entrar Pois neste mundo que vivo hoje, somente em Deus eu posso confiar E enquanto a vida continua Eu vou aprendendo um pouco mais sobre ela E percebo que as letras que crio, me fazem sentir mais forte em cada dia que vivo Em cada dia que crio E eu fico aqui pensando, como vai ser o meu dia de hoje As responsabilidades agora são maiores E percebo que as músicas que faço, está incentivando as pessoas que vivem hoje em meu redor Em tudo aquilo que elas fazem Em tudo aquilo que elas vivem E derrapete fé em minha imagem Tudo que já passamos até hoje nesta vida Eu vejo a força que tem em minhas mãos agora Nossas vidas às vezes parecem ser uma droga Mas você ainda não sabe quase nada sobre ela Eu fui até a porta do inferno, mas não quis entrar Pois neste mundo que vivo hoje, somente em Deus eu posso confiar Pois nesta vida que vivemos Somente em Deus eu posso confiar E enquanto a vida continua Eu vou aprendendo um pouco mais sobre ela E percebo que as letras que crio, me fazem sentir mais forte em cada dia que vivo Em cada dia que crio DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas